Eu passei na sua terra, já era de madrugada As luzes da sua rua estavam quase apagadas Fiquei horas recortando a nossa vida passada O tempo do nosso amor que se acabou tudo e nada A sua casinha triste estava toda fechada E no palco, oh bem, umas luvas penduradas Conheci no meio dela sua cruz amarelada Aumentou minha saudade e da vida amadurada No tempo que nós te amava, eu fiz muitas caminhadas Chegava na sua casa, mesmo sendo hora avançada Você de casar com o preto, vinha toda enamorada Ali nós dois se abraçava, sem que ninguém visse nada Mas na vida tudo passa A sorte é predestinada Você se casou com outro Eu segui minha jornada Deixei você me acenando Lá na curva da estrada Adeus, cabocla, parceiro Rosa branca Defumada Aô 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 Aô